Queimar, que é pra emanar sentimento bom Assim que deixa queimar, que essa energia se transforma em sol Assim que deixa queimar, que é pra emanar sentimento bom Assim que deixa queimar, que essa energia se transforma em sol Deixei a vida me levar, plantando bem, hoje a corrente está boa